Eu quero dizer que eu geralmente falo com a Dilma me ouvindo, não é assim. É uma honra muito grande, Dilma, uma alegria enorme te encontrar. Trabalhamos juntos, militamos juntos, atuamos juntos em muitos momentos, momentos alegres, momentos tristes. Eu não posso te ver sem lembrar do Carlos, então é algo muito forte, emocionalmente forte e politicamente gratificante te encontrar sempre. Companheiras e companheiros do Brasil 247, em teu nome, Gisela, saúdo a todos, a todas. Miriam, Miguel Roseto, eu quero contar para vocês, rapidamente, e vou falar no meu período determinado, eu acho que nós todos queremos ouvir a companheira Dilma, mas dizer o seguinte, logo depois da eleição de 2018, de segundo turno, quando nós fomos vencidos pelo fascismo, houve um evento ali no Memorial Luiz Carlos Prestes. Vejam bem, um evento depois do segundo turno, de 2018. Ou seja, para falar num evento desse, tinha que ter um ânimo difícil. Era depois, nós tínhamos perdido. E o nome do evento era uma tragédia. O nome era o seguinte, o nome do evento, Golpes Suaves e Narrativas Contra-Revolucionárias. Palestrantes, éramos eu e o Miguel Roseto. Sério. Eu digo, bom, será que o Miguel vai nessa loucura? Primeiro que eu não sabia o que eram os golpes suaves, e, se que eram as narrativas, eu era palestrante, Dilma Pimenta. Era junto com o Miguel Roseto. Graças a Deus, eu cheguei lá e vi o Miguel Roseto. Eu digo, bom, mas além de nós dois, tínhamos seis ou sete pessoas também. Não era muito... E falamos. Então, está aqui uma alegria muito grande, e é bem diferente daquele momento entre tantos outros que a gente já esteve. Quando nós falamos sobre a questão do trabalho, e os ataques às trabalhadoras, aos trabalhadores, eu acho importante, nós fazemos aqui uma rápida, breve viagem no tempo, chegarmos, por exemplo, ao século XIX, onde nós tínhamos ali já o quarto século seguido da escravidão no Brasil, porque o século XVI foi um século de escravidão no Brasil, primeiro com indígenas, depois com os negros escravizados na África e trazidos para cá, ao contrário do que diz o Bolsonaro, os portugueses foram, sim, na África buscar povos e tribos para escravizá-los e trazê-los para cá. Mas vivimos o quarto século, e é interessante referir que há algumas pessoas que nós idealizamos historicamente e que tiveram um papel, se a gente estuda bem, muito ruim em certos momentos. Por exemplo, o Joaquim Nabuco, uma figura, um abolicionista famoso, conhecido, importante, em 1888, mas o Joaquim Nabuco era profundamente racista. O Joaquim Nabuco tem uma carta terrível, quando, depois da morte de Machado de Assis, o maior intelectual da história do Brasil, ele é descrito como um negro, e era negro o Machado de Assis, e o Joaquim Nabuco protestou, uma carta veemente dizendo que não era negro, ele era apenas um branco, um pouco mais moreno. O Joaquim Nabuco, o Joaquim Nabuco, uma figura. E antes dele, em 1851, na Lei do Ventre Livre, o José de Alencar, lá do Ceará, o rotulho de Iracema, rompe com o Dom Pedro II, rompe pela Lei do Ventre Livre. Pela Lei do Ventre Livre. José de Alencar, que era contra a Lei do Ventre Livre, que dirá a abolição da escravatura. Então, situando, eu só fiz esses registros para dizer o seguinte, quando nós chegamos no século XX, nós temos que considerar o seguinte, do ponto de vista cultural, o Brasil é um país onde trabalhar era algo que envergonhava a pessoa. Por quê? Porque era coisa de escravo. Era isso. As três primeiras décadas do século XX são uma tragédia no Brasil. Se pegarmos o eixo mais adiantado, Rio, São Paulo, Minas Gerais, nós temos o seguinte, os homens trabalhavam, dizia-la, por um prato com um salário, mas esse salário era quanto e quando o patrão quisesse pagar. Não tinha a periodicidade que nós conhecemos, semanal, quinzenal, mensal. Não. Podia ser bimensal, semestral. E podia diminuir, aumentar. Não foi o interesse do patrão. As mulheres trabalhavam por um prato de comida ao dia. Três primeiras décadas. Século XX no Brasil. E as crianças também por um prato de comida ao dia. As mulheres trabalhavam, quando gestantes miriam, até o último dia, enquanto podiam, antes do parto. E no primeiro dia após, só pelo menos perder o emprego, de um prato de comida ao dia. Esse é o Brasil das primeiras duas, três décadas do século XX. Esse é o Brasil que se tem, portanto, quando chega o que o Miguel falava ali, o movimento de 30. E nós temos uma mudança, e isso é importante registrar, porque a gente de lá faz uma volta rápida aqui para um tempo mais recente. Nós temos, entre 1939 e 1943, em quatro anos, fruto das lutas, fruto de tudo que as trabalhadoras, os trabalhadores conseguiram lutar e se organizar, nós temos a criação de três institutos que mudaram a vida do Brasil. Para sempre. E de forma indelével, mas naquele momento, brutalmente. que é a criação da Justiça do Trabalho, do Salário Mínimo e da CLT. De 1939 a 1943, Justiça do Trabalho, Salário Mínimo e CLT. Muda tudo. Altera tudo. Altera radicalmente o país. Quando a gente vem aqui para o governo do FHC, e ele falava no fim da Era Vargas, Dilma, ele se referia fundamentalmente, claro que ele falava em privatizações e fez, talvez a Vale do Rio Doce, que produzia riqueza, hoje produz tragédia, seja o maior exemplo do governo do FHC. Porém, o FHC e o projeto das elites, portanto, é antigo, nesse sentido, era destruir, sim. A tal da Era Vargas era isso. Justiça do Trabalho, estar no Mínimo e CLT, claro que privatizações, enfim, tudo aquilo que, digamos, fazia parte do combo. O combo do fim da Era Vargas. Mas esses dados são importantes nós termos, porque o ano de 2017 e o ano de 2018, eles foram trágicos para nós, todos que conhecem o mundo do trabalho, de alguma maneira se relacionam de forma militante com esse mundo. Porque nós tivemos, o que ia não dizer o 17, 117 artigos da CLT suprimidos. Eu esqueci de 117. Exatamente. 117 artigos da CLT suprimidos. Nós estamos lutando aí contra esse inferno que pode vir da reforma da Previdência. Ora, eu tenho 63 anos. As pessoas, depois dos 60, depois dos 70, elas não conseguem manter as suas... não conseguem sobreviver. Não conseguem, só com o seu trabalho. Há um acordo geracional. Isso é uma criação teórica, inclusive do Bismarck. Interessante. O acordo das gerações. Nós precisamos, sim, sendo jovens, garantir os mais velhos, sendo velhos, ser garantido pelos mais jovens. A capitalização, o exemplo é o Chile, é a destruição de tudo isso. O Jair Soares, que de esquerda não tem nada, mas conhece Previdência, disse o seguinte, dando o exemplo chileno, o Jair Soares, que foi ministro na ditadura, deputado federal, governador, ele disse o seguinte, esses dias na Rádio Guaíba eu ouvi, das 22, eu não conheço esse dado, mas ele trouxe na Rádio Guaíba, das 22 empresas chilenas que ficaram com a capitalização para levar em adiante, 20 já quebraram. Jair Soares falou na Rádio Guaíba, eu não sabia disso. Peguei agora, há 10 dias, esse dado. Jair Soares foi ministro, deve conhecer, e se manifestou sobre isso. Eu não tinha o dado. 22 empresas chilenas que pegaram a capitalização para levar em adiante e garantir a aposentadoria das trabalhadoras e trabalhadoras chilenas, 20 quebraram. Tem duas operando. Isso é uma tragédia social. Então, quando a gente reexamina essa questão, aqui eu encaminho o encerramento, nós temos que ver o seguinte, a nossa responsabilidade no nosso tempo. Porque, quando as pessoas criticam muito a CLT, por exemplo, e eu participei de vários movimentos, junto com o Carlos Araújo, liderados por ele e por outros advogados trabalhistas com a mesma capacidade do Araújo, nós criticávamos para poder avançar a CLT. Puxa, hoje o nosso maior sonho é ter a CLT de volta. É uma tragédia o que nós regredimos nisso. Mas eu dou um dado, a CLT é um documento, um documento legal altamente sofisticado, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Nunca foi cópia da Carta de Lavoura essa conversa da direita, essa conversa histórica, falsa, historicamente falsa. Mas eu vou dar um exemplo apenas da sofisticação que serviu de modelo, Miriam, internacional. A hora é reduzida noturna. Entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, a maioria de nós sabe, a hora não tem 60 minutos, ela tem 52 minutos e 30 segundos, que é a chamada hora reduzida noturna. Sete minutos e meio em cada hora para ter, no final, oito horas trabalhando sete. E o trabalho noturno é mais penoso que o diurno, socialmente, fisicamente, enfim. Isso é uma criação brasileira. Isso é uma criação jurídica nacional brasileira, copiada no mundo todo. Isso é um dado nosso, é patrimônio nosso, da CLT, copiado no mundo todo. Então, esse é um pequeno exemplo. Nós tivemos na CLT, antes o Miguel falava no Lindofo Collor, primeiro-ministro do Trabalho, o Lindofo Collor, diga-se, não tem culpa do neto que teve. Nenhuma culpa. Coitado do cara, nem filho tinha que dirá neto. E veio lá o Collor. Mas, enfim. Nós tivemos na criação da CLT a posição do Lindofo Collor, do Marcondes Filho, de pessoas que pensaram, de fato, gerações e gerações, e nós tivemos mais de 70 anos em vigência entre nós. Então, amigas e amigos, eu acho que, em cada etapa histórica, as gerações cumprem o seu papel. Hoje, nós estamos aqui, nesse momento, elogiando algumas criações dos anos 30, 40, elogiando o papel, em outras atividades, Dilma, elogiando o papel da resistência à ditadura militar nos anos 60 e 70. Mas eu chamo de geração aqueles que estão vivos ao mesmo tempo. seja o meu caçula, que está ali com 21 anos, seja qualquer um que tenha mais de 80 aqui. Estamos vivos ao mesmo tempo. Então, a nossa geração, essa que está aqui, tem determinadas obrigações. Tem, claro que sim, com o futuro. Porque nós vamos ser analisados e julgados no futuro também, como nós estamos analisando e julgando os anteriores a nós. Como eu falei mal do Joaquim Nabuco aqui, falei mal do José de Alencar, bem, alguém vai falar bem ou mal de nós no futuro. Mas, nesse tempo, em que o fascismo governa o Brasil, nesse tempo em que o trabalho, a trabalhadora ou trabalhadora é atacado brutalmente, em que se constituem conquistas históricas, nesse tempo, o que nós fazemos? Nós temos que, daqui a 30, 40, 50, 60 anos, ter alguém que diga que, nesse período, a Dilma Rousseff, lá como presidente, ou como militante, como sempre foi, ou Miguel Rosseto, a Miriam, a Gisele, cada uma, cada um de nós, tem que ter alguém que diga lá. Não, eles, naquele tempo brutal, no tempo do fascismo, no tempo que era necessário combater, eles faziam a sua parte. Nós temos que fazer. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.